De que modo o urologista faz a diferenciação das doenças sexualmente transmissíveis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos entender como que o urologista tenta fazer a diferenciação das diversas doenças sexualmente transmissíveis encontradas. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Quando nos deparamos com uma suspeita ou um quadro compatível de doenças sexualmente transmissíveis, algumas considerações devem ser avaliadas. Como por exemplo, ter um tempo de incubação compatível. O que é isso? Então, o paciente teve o contato sexual desprotegido e após um determinado período, que pode variar de dias a algumas semanas, ele manifesta a doença sexualmente que ele teve contato. Então, não adianta dizer, ah, mas eu tive esse problema, mas o contágio foi há seis meses atrás. Então, provavelmente não esteja relacionado com isso. Então, deve-se ter um tempo de incubação compatível com o desenvolvimento dessa doença sexualmente transmissível. Outra coisa bastante importante é que exista o contato sexual, geralmente de uma maneira desprotegida. deve-se ter acontecido um intercurso sexual no qual não existe a proteção adequada, como o uso do preservativo, por exemplo. Mas lembrando que o HPV, por exemplo, o paciente pode adquiri-lo mesmo que tenha sido usado o preservativo de maneira adequada. Quando o paciente chega até nós no consultório, nós realizamos uma abordagem sindrômica das principais queixas desse nosso paciente. O que significa dizer isso? Nós vamos falar, nós vamos conversar com o nosso paciente e vamos tentar descobrir qual que é a principal queixa que ele nos relata. E a partir disso, nós vamos elaborar um diagnóstico da provável doença sexualmente transmissível que ele contraiu. Uma recomendação que acontece é o próprio Ministério da Saúde que nos recomenda que seja assim. porque em muitos locais do país não existem todos os métodos diagnósticos disponíveis e muitas vezes o paciente só vai ter uma consulta com o médico. Essa abordagem nos permite um tratamento mais focado e realizado de maneira, muitas vezes, com uma dose única de medicamentos para tratar esse paciente que muitas vezes não vai retornar ao médico para uma revisão do seu caso. Começando, como que nós vamos diferenciar essas doenças sexualmente transmissíveis? Então, a gente vai diferenciá-las em doenças sexualmente transmissíveis que causam corrimentos, que causam úlceras genitais e que causam lesões verrucosas no órgão genital dos pacientes. Se o paciente chega até nós com aquela queixa de apresentar uma descarga uretral, um corrimento uretral, uma ardência urinar e um aumento do desejo de fazer xixi muitas e muitas vezes, nós vamos pensar num quadro de uretrite. E nós vamos proceder o tratamento pensando que as causas mais comuns desse problema são as infecções por clamídia e por gonococo. E, geralmente, esse tratamento é feito com a administração de um medicamento por via oral e a administração através de uma injeção na maior parte desses casos. A segunda abordagem sindrômica diz respeito à presença de lesões em órgãos, lesões ou úlceras em órgãos genitais, que são as feridas que acontecem no pênis. Então, o paciente teve o contágio sexual e, depois de um determinado tempo, ele apresentou uma ferida na região do pênis. Essa ferida pode vir acompanhada também do crescimento de caroços, do crescimento de ínguas, principalmente na região das virilhas. O que nos faz pensar quando surge uma úlcera na região, uma ferida na região genital? Se essa úlcera veio depois do surgimento de lesões que surgiram como bolhas, nos fazem pensar num quadro de herpes nesse nosso paciente. Caso contrário, nós devemos pensar na ocorrência do cancro mole ou até mesmo da sífilis nesse nosso paciente. Nós vamos proceder o tratamento para esse nosso paciente e, se essa úlcera persistir, nós podemos pensar num quadro de donovanose, que é outra doença sexualmente transmissível, e também vamos cogitar com esse nosso paciente a possibilidade da realização de uma biópsia dessa úlcera genital. E, por último, nós vamos abordar, vai ter a abordagem sindrômica daquelas lesões que acontecem como lesões verrucosas. O principal representante dessa síndrome é o HPV, que causa justamente essas verrugas na região do pênis. O tratamento deve ser feito, pode ser feito com a cauterização, com aplicação de certas pomadas, que causem a destruição dessas verrugas. E também não podemos esquecer que existe uma outra doença de etiologia viral, que é o molusco contagioso, que também pode causar certas verrugas, não bem certas verrugas, certas elevações na pele que nos fazem pensar nesse tipo de alteração na região do órgão genital do nosso paciente. Para resumir um pouco esse nosso quadro, então nós vamos dividir essas prováveis doenças sexualmente transmissíveis numa abordagem sindrômica em doenças sexualmente transmissíveis que causem corrimentos uretrais, que causem úlceras genitais e que causem o surgimento de verrugas na região do órgão genital. Cada uma delas tem uma abordagem e tem um tratamento específico. E o médico que você consultar vai dar o direcionamento adequado para o melhor tratamento e sobre a melhor orientação de caso a caso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Tóquio de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.